E aí jovens, firmeza! Começando aqui mais um Skyrim, a saga de Jspawn. E no último capítulo... Até chegar nesse... Eita! Acho que eu não salvei. Na verdade, meu montador reiniciou. Tava esquecendo desse detalhe. Mas era só o finalzinho do último capítulo. Só tinha esses dois Falmers aqui. Pelo menos são uns Falmers fraquinhos, não são aqueles chatos. Mas também com a flecha dele dói. Estou fazendo uma suruba muito louca. Estou achando que eu não estou... Beleza, estava achando que não estava dando dano no Falmer, mas... Ele morreu, então tá bom. Aí, o que tinha acontecido agora? Eu salvei. Tinha chegado aqui em cima e não sabia o que fazer. E agora eu acabei de ver, assim, muito de relance. Tem uma ponte aqui, ó. Indo lá para cima. Agora eu só não sei como vou fazer para essa ponte descer. Talvez seja ali embaixo. Dá uma olhadinha aqui, né. Vai que seja aqui. Também não é. Também não é essas coisas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui embaixo. Talvez seja por aqui, ó. Tem uma fogueira dentro da cabana, cara. Tudo errado. Pau, gema... Lembrando que talvez aqui seja uma das... Ah, é o botão. Lembrando que aqui talvez seja uma das... Sem querer eu acabei entrando em uma das missões que eu... Que eu estava... Uma missão do... Como se chama? Colégio de magia e... Uma missão do... Das ruínas... Dos anões. Tem um cara que vai... Descer um monte de bicho aqui. Ah, sabia. Pô, ainda está no nível 86. Passei para o nível 86 mais duas vezes. Bom, que eles têm gema. Um... Uma nova área. Pelo menos o que parece. Não parece que tem inimigo por aqui. Voltei, mas está bem escondido. Matamos a porta ali. Matamos a porta ali. Tem uma impressão que eu não deveria estar entrando aqui. Agora. Então vou dar uma checada lá embaixo e depois eu subo aqui. Olha lá embaixo era onde eu estava. Ah, lá embaixo era onde eu estava. Ah, tinha uma ponte ali, quer ver? Nossa, eu passei ali e nem percebi onde eu estava na verdade. Eu simplesmente dei a volta. Eu só vou dar uma olhadinha aqui, ver se não tem nada, não tem nada. Nossa, as armadilhas desse lugar é muito foda, cara. Os verdadeiros armadilhas são que matam mesmo. Não é aqui, né, é aqui. Deixa eu tentar passar aqui antes que a Lydia passe. Ela vai passar. Ah, não passou. Caramba, eu sou mais idiota do que a Lydia. Essa ruína aqui diferente das outras, ela está em funcionamento. A outra que eu fui, ela não estava em funcionamento, essa aqui está bem em funcionamento. Uma armadilha feia, eu nem vi. Uma armadilha feia, eu nem vi. Maravilha Bom, acho que eu tô chegando na parte final daqui Lembrando que o que eu vim fazer A nossa ruína eu já fiz Que é basicamente Deixa eu dar uma salvada aqui Que é basicamente pegar os Os livros perdidos Do cara lá da Da escola de magia Mas só que parece que a escola de magia Ela te joga pra várias missões Que engatam em outras missões muito foda Tá ligado no jogo Por exemplo, essas missões dos anões É, putz Não sei, tem alguma coisa de referência aqui Pra apertar esses botões Ah, legal Vamos lá, né? Deixa eu voltar aqui Porque eu perdi vida de bobo Ah, o primeiro não deu nada Acho que é o primeiro e o terceiro Também não deu nada E o quarto Primeiro, terceiro e o segundo Aí Maravilha É, faz sentido ter um portão do lado de dentro, né? Mas Por aqui ser uma mina que era habitada Mas não faz sentido pra mim Agora que eu tô explorando Tem que ter um pra fechar Essas minas são muito diferentes Das cavernas normal Pronto Os homers Será que eu acertei só em um? Ah, não vai dar certo não Vou ter que chamar Vou ter que invocar um Um astronaut Deixa eu dar um save extra aqui também Um, dois, um, dois, um Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sério? Preciso de um pra me ajudar. Achado um gelo. Vai atira nele, pô. Consegui curar ela. Vamos lá. Não tenho nada para encher magia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, tinha veneno nessa desgraça. Eu não posso brigar diretamente por esses caras, então eu vou... Vou colocar esse cara. Vou trocar de roupa. Vai, 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 vai... Vai, 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 vai. Vai, 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 vai... Vai ser interessante usar isso aqui Olha isso, já morreu É tipo, não tomar dano E aí Sabe que eles vieram pra sair de mim já? Caramba cara, como pode o cara ser tão forte assim? Caramba cara, como pode o cara ser tão forte assim? Caramba cara, como pode o cara ser tão forte assim? Caramba cara, só uma? Caramba Deixa eu voltar pra minha... Pra vestiário normal Caramba 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 Cura de cura, 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 saúde. Vem, não. Vem em mim, não. Vem. Acho que conseguiu. Vem. 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 Nossa, morreu. Nossa, essa magia da morte é a melhor coisa que tem, cara. Facilita as lutas de uma forma que... Não sei nem por que eu não usei ela desde o começo. Vem. 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 Ai, morre Nossa Senhora Nossa Senhora Ah, não vai fugir de mim não, cara Sério que eles tão fugindo? Quero matar essas porra pra ver o que vem delas e elas ficam fugindo de mim Ah, provavelmente eles vão ver isso aqui Pra fazer as roupas Acho que toda roupa deles, aqueles Falmer Eles fazem as roupas e ainda se alimentam dos ovos Interessante isso Ah, e o outro morreu aqui Morreu fugindo É um item que eu ainda não tinha pego É um item que eu ainda não tinha pego Cadeira de pedra Um monte de metais E ver o que eu posso jogar fora Esse pedaço de gema eu posso jogar fora? Não tem motivo nenhum pra eu ter ele Pra fora esses caixados Só chave pra vender Espada de ébano Mas falta também de cristal que eu acabei de Encantar Já vou jogar fora minha espadinha Vou pegar essa de ébano Ah, tem que tirar isso aqui, ó Travaram As engrenagens Ah, desse lado voltou pro sonho Ah, tem mais ali, ó Não ta me vendo Vamos ver por que ele não ta me vendo e treino aqui mesmo Cheio-me, não. Nossa senhora, desculpe o senhor. Acabou minha flecha. Nossa senhora, desculpe. Maravilha, só tenho que arrumar outra engrenagem ali, esses labirintos dos anões é foda. Olha essa aqui, está com uma caveira. Acho que olha só esse. Bota um baúzinho ali também. Caramba, só nesse lugar aqui eu já consegui machado de guerra de cristal. Preciso passar uns 4 níveis de... Para abrir portas. Está faltando uma engrenagem ainda, claro que não está andando. Não tem nada nessa, calma. Não tem nada. 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 Como estava vendo. Agora não sei porque essa não está andando. Agora eu já abri. Deixa eu ver se eu apertar o botão. O botão não tem energia. Só que eu tinha que dar um choque. Ativa o botão. Ativa o botão. Ah, finalmente. Dá aquela salvadinha esperta. E é isso aí pessoal. Já deu um tempo bom. Espero que vocês tenham gostado. Se curtir o vídeo, por favor daquele like. Se curtir o vídeo. Não estão inscritos no canal. Se inscreva. Porta nossa página no Facebook. E nos sigam no Twitter. Até mais. Valeu e abraço.